Cheguei galera, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui de volta trazendo mais um jogo de sobrevivência dessa vez, chamado Dismantle. Então nós vamos conferir um jogo de sobrevivência com gráficos legais, bem interessantes e com visão isométrica. Eu vou dar a play aqui, ainda não testei o jogo. Bora lá galera, então é a minha primeira vez, eu ainda não conheço do jogo, é a minha primeira vez mesmo. E pessoal, esse jogo aqui está disponível, vai estar disponível esse BIC de forma gratuita e antecipada. Vai estar disponível para PC, Xbox, PS4 e Nintendo Switch, tá bom? Então vamos lá desmantelar, velho. Toma, toma, não dá upgrade, não dá para quebrar nada aqui. O que é que tem aqui? Temos aqui uma fogueira. Beleza, é o nosso acampamento. Está dizendo para a gente bater nas coisas, é isso? Dá para quebrar aqui também, olha. Dá para quebrar também. Boa garoto. Quebra tudo aí. Aê, aê. Tem mais uma aqui, cadeira. Eu estou pegando alguns recursos também ali, como madeira. Ó, beleza. E aqui, investigar. Aqui é só o que pode ganhar, eu acho metal, aceitar. É uma quest, legal. Ah, nós podemos aceitar a quest, né? Ele quer que nós consiga ali metal, né? E... Bora indo, o que mais? Madeira. Quatro, cinco madeiras. Eu tenho quatro. Peguei agora mais uma cinco aqui. O que é que a gente faça upgrade aqui no nosso acampamento? O nosso... A nossa paradinha aqui, cadê? A crowbar, né? E aí a gente pode... Ah, está faltando um metal ainda, não dá não. Ah, encontrei aqui. Metal. Beleza. Pega, pega, pega. Boa. Agora sim. Agora vamos lá fazer o upgrade. Beleza. Aqui. Pé de cabra. Feito. Ah, tem que segurar. Boa, garoto. Olha, o próximo upgrade aqui já vai para o 16. Já vai precisar disso aqui tudo. Dá para fazer também o up na nossa mochilinha. Tá. Isso quer dizer o quê? Que nós estamos com o pé de cabra mais potente, será? Com certeza, né? Será que eu já posso quebrar agora aqui? Já. Boa. Podemos quebrar aqui algumas coisas de metal que antes não dava, né? Aí. Peguei. Ah, temos uma missão aqui, olha. Destruir. Dress. Obstáculo. Sei lá o que é isso. Acho que é esse aqui, né? É, com certeza. É esse aqui. Aí, garoto. Boa. Quest completa. Ganhamos 600 de XP. Muito bom. Isso quer dizer que nós temos ali, é... Temos que aumentar o nosso nível para poder chegar ou ganhar coisas melhores. Então, vamos focar nisso, hein? Uma pegada de RPG, né? Também. Quebrar aqui. Tirar dessa... A gente tirar aqui dessa porta, né? Os obstáculos. Mais aqui. Quebrando tudo. Bora sair aqui. Eita. Os primeiros inimigos. Caramba. Ex-humano, né? Que top. Meu Deus do céu. E agora? Aí, garoto. Boa. Peguei ali mais pano. Eu acho que é pano, né? Aí, mais alguma coisa nós ganhamos ali. Beleza. Temos aqui, olha. Apareceu mais uma missão. É... Segure. Tá? Botão para bater. Aqui para mirar. Tá. Eu entendi. Podemos quebrar mais alguma coisa aqui? Temos alguma missão. Westergate. Informações para a gente. Vá para a evacuação. Ah, West. Deixa eu ver se é por aqui. É por aqui, ó. É para cá. Tem ali um zumbi ali dentro, hein? Ah, se eu fizer barulho, ele... Ele começa a seguir a gente, será? Bora chegar. Boa. Mirei nele. Toma. Aí, garoto. Calma. Calma. Boa. Aí, garoto. Boa, boa, boa. Plástico. Top. Mais tem para cá. Tem mais alguma coisa que nós podemos procurar. O jogo ainda não está em português, né? Infelizmente. Eu não sei se eu disse para vocês. O jogo tem previsão de lançamento, galera. Para 6 de novembro, tá? Acabei esquecendo de dizer para vocês, mas... Não estou lembrado se eu disse no início. Ó, tem mais zumbi ali. É bem limitado o nosso inventário, hein? Bora tentar focar. Aê, garoto. Acho que dá para a gente pegar até um pouco mais de metal também. Aê. Então, mora tentar focar no objetivo. E é bem melhor para a gente, hein? Ó, os caras estão para ali. Parece que aqui tem uma missão. Investigar. Encontrar o mapa. Fazer o upgrade da mochila. E ganhar um level. Vou aceitar aqui. Bom, temos aqui um baú onde nós podemos colocar os nossos recursos. E vamos ver aqui a questão do upgrade da nossa mochila. Eu acho que esse acampamento serve para dar um save point também, hein? Bora lá. Planta. Falta só uma. Boa, garoto. Mais uma plantinha. Mas bora focar nesse bicho aqui, ó. Para a gente poder... Aê, garoto. Boa. Plantinha nós conseguimos encontrar aqui, ó. Bastante. Aê. Pronto. Já podemos pegar. Vamos aqui lutear algo. Peguei aqui uma paradinha que eu ainda não sei o que é. Isso aqui eu ainda não sei como é que usa. Podemos procurar algo por aqui. Eu acho que isso aí provavelmente é comida aí para a gente poder recuperar HP ou algo do tipo. E aqui tem o quê? Mais pano. Mais pano. Então bora lá para o acampamento. Upgrades aqui. Segura o botão. Beleza, cara. Agora estamos mais forte. Espera aí. Deixa eu ver aqui a crowbar. O pé de cabra. Ah, eu saquei, cara. Olha, toda vez que nós usamos acampamento, as criaturas, elas voltam. Então tem que tomar cuidado nessa questão aí, hein. Ao usar. Você recupera o HP. Você recupera todo o seu HP, mas em compensação as criaturas voltam. Véio. O que é isso aqui? Será que dá para usar? Meu amigo, eu ativei. Não sei o que vai acontecer. Você está com um cara que vai fazer barulho. Ah, adquiriu o mapa. Ah. Beleza. Olha só o tamanho, velho. Abriu. Gate. Portão. Quest. Minha nossa, o que é isso? Será que a gente conseguiu o objetivo? Conseguimos. Level up. Falta. Level up está quase, hein. Vai ter que matar criaturas, então, para a gente poder upar, hein. Para focar aqui. Minha nossa. Meu Deus, esse aqui atira. Esse aqui tem cara de... Ó, ó. Me tira. Me tira. Puta, vai ser bem essa aqui, hein. Boa. Aí. Estava na cara que ia dar muito XP, né. Level 2. Level up. Vai para evacuação. Tá, retornar a fogueira. Uma coisa foi destravado para a nossa jornada. Quest completada. Ganhamos mais XP ainda. Isso é bom. Então, bora ir lá no nosso acampamento. Aqui. Uma nova skill. Bom. Bom, bom. Bora ver o que é que tem aqui. Nossa. Caramba. Árvore de habilidade. É isso mesmo? Garrafaca. É, ainda não dá, né. Beleza, cara. Olha o que apareceu aqui do lado. Algumas coisas aqui para a gente ter, né. Só que aí os inimigos. Apareceram de volta, né. Tá. Aqui o mapa. Agora que eu vim ver, ó. Tem as missões. Eu não estava muito. Eu não tinha observado, né. Boa. Então, bora seguindo para cá. Ai, caramba. Ixi, aquele cara nasceu de novo. Não, mas eu vou correr dele agora. Ah. Uma fogueira aqui. Um checkpoint. Vai, vai. Boa. Só que eu tenho que tirar esse cara aqui daqui, né. Senão ele vai acabar me matando. Eu não vou conseguir ter acesso à minha fogueirinha ali. Que eu quero recuperar o meu HP. Bora dar uma volta. Só que pelo jeito... Aí ele... Perdeu. Vou dar o checkpoint aqui, garoto. Só para encher o HP. Seguindo aqui. Bora tentar... Tentar encontrar um caminho. Calma. Boa. Aí sim. Agora fui bem, hein. Cara, o objetivo está meio longe, hein. Para ver se eu consigo... Chegar lá nesse objetivo, hein. É bom a gente girar aqui a câmera. Para a gente ter mais acesso... A outra parte do mapa, né. Uma visão melhor. Boa. Véi, olha o tamanho do cara, véi. Nossa. É um boss. Com certeza, né. É. É um boss. É. Meu Deus. Calma, relaxa. Olha a música. Pegou ainda. Olha a música. 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 Oh, garoto, boa Olha a música, velho Aê, garoto, olha, soltou algo aqui Eu não sei o que é Mas a missão é pra cá Será que eu consigo Sair daqui? É, pessoal, nesse caso Aqui, eu acho que vai ter que Encontrar algum local Pra poder abrir Será que é aqui, velho? Tem alguma coisa aqui, ó Será que eu consegui abrir? Habilitar a opção Earthgate Ah, garoto, eu não acredito Que era só apertar aqui É sério isso? Agora que fiquei Feliz, bora Agora vai dar pra passar, hein O portão do boss foi liberado Bora cair fora daqui, garoto Por aqui, ó Aê Boa E aí, galera Chegamos na outra parte do mapa Beleza Então, galera Eu vou encerrando aqui O gameplay por aqui Eu espero que vocês tenham curtido O jogo Eu achei formidável Bem legal O jogo meio parece bem divertido E pra quem gosta de sobrevivência Fica bem melhor ainda, né? Espero que tenha curtido mais esse vídeo Falou, valeu e tchau E aí, tchau E aí, tchau E aí, tchau